Nós que falámos que ele estava um pouco baixo de forma e pode ser que este mapa de hoje, este jogo de hoje, no geral, venha a dar uma outra força ao Nico para o resto da series. Destacar que o Ropes esteve muito bem, portanto nos dois mapas. O Sunny esteve melhor, ou mais explosivo, no nuque, um bocadinho mais apagado neste. O Oscar, muito mau. Foi o que eu tinha dito, se o Oscar não explodisse de maneira a poder ajudar os maus, ia ser muito mais complicado para eles. No nuque, ok, justifica-se, quando não se exploda tanto, é muito mais complicado ter ali uma doutora.